Música O que é bom, volta! Qual é a promoção? Voltou a Suzuki Banca Essend Vamos lá então, pessoal que quer andar com estilo, quanto que a Suzuki vai dar de entrada nessa moto aí pro cliente upshop? Na Burgama 2003 a Suzuki tá dando 500 reais de entrada, de dinheiro, 500 reais de entrada Pra quem quer uma moto estilosa, a Suzuki vai dar quanto na Intruder? Na Intruder 2013 também 500 reais de entrada Pessoal que vai procurar uma moto pra trabalho, a Ventura Motos vai bancar a entrada dessa Essa aqui aumentou muito, essa aqui tá com mil reais bancado pela Suzuki Mil reais bancado pela Suzuki, você que quer passear no fim de semana vai levar pra casa aqui a 150 né? A GCR 150 também, com mil reais de entrada, bancado pela Suzuki É isso aí gente, vocês não podem perder tempo porque é uma promoção que é por tempo limitado E você tem que pilotar consciente, pode comprar equipamento de segurança aqui também Vem pra cá, vem pra cá É isso aí, vem pra cá Música 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 Música